Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui do nosso espaço. Hoje nós vamos falar sobre modelagem de personagens. Vamos utilizar um modelo simples para poder sintetizar essa videoaula. Lembrando que todo personagem possui várias etapas. Uma das etapas, na verdade a primeira, é a própria modelagem. Uma vez que você modelou seu personagem, você vai criar a retopologia, a texturização, o rigging e a animação. Então são várias as etapas para você ver aquele resultado final que nós temos no cinema. Mas tudo parte do pressuposto da modelagem. Se você não modela um personagem bacana, dificilmente você vai ter um bom rigging, dificilmente você vai ter um bom mapeamento e assim por diante. Uma coisa vai levar a outra. Então para a gente poder entender um pouquinho sobre o personagem, eu separei esse personagem que é um modelo bem simples. Que é o Patrick, aquela estrela do mar que aparece naquele desenho do Bob Esponja. Que todo mundo certamente conhece. Então essa estrela do mar é um modelo relativamente simples. Vocês vão notar que ele não é exatamente tão simples. Mas é um modelo que traz essas informações de modelagem. Vai trazer muitas informações novas, principalmente para quem está começando agora. Para quem está aprendendo a modelar. Então vamos voltar a atenção aqui para o nosso modelo. Vocês podem perceber na nossa imagem que a nossa estrela do mar, ela não é necessariamente o seu modelo primitivo. Não é uma estrela e sim uma coxinha. Essa coxinha comestível que nós temos aí nas lanchonetes. Então se você perceber o corpo dessa estrela, ela vai formar esse formato inicial de coxinha. E esse formato nós vamos partir dele. Só que para chegar a esse formato de coxinha, nós temos antes uma esfera. Seria uma esfera com a pontinha puxada em cima. Então no ZBrush nós podemos fazer a mesma forma. Vamos abrir aqui o nosso ZBrush. Fechar o Lightbox. Vou abrir o modelo esfera. Vamos aqui na esfera 3D. Vou abrir a esfera aqui. Vamos clicar em Edit para poder editar essa esfera. Lembrando que o nosso objeto ainda é primitivo. Como vocês podem ver, se eu clicar nele, ele não vai deixar modelar porque ele é 3D primitivo. Então nós temos que clicar em Make Polymesh 3D. A segunda coisa e uma das mais importantes aqui é em relação à simetria. Nós vamos trabalhar com dois lados iguais e opostos. Ou seja, um lado do corpo direito e o lado esquerdo. Então nós temos que ativar a simetria com o botão X do teclado. Ou então vamos aqui no menu Transform e vamos habilitar Active Symmetry. Então vamos ativar a simetria aqui ou desativar a qualquer momento. Ok? Com a simetria ativada, eu vou girar o meu modelo pressionando o botão Shift para travar aqui em ângulos de 90 graus. Então eu vou travar aqui para cima, essa parte aqui para cima. Ok? Travamos aqui o nosso modelo. Eu vou puxar aqui um pouquinho, somente para ver a perspectiva desse modelo aqui. E vamos lá no nosso painel de brushes. O primeiro brush que nós vamos utilizar é o Brush Move. Então com o Brush Move, eu vou puxar aqui como se fosse a cabeça do nosso personagem. Eu vou aumentar aqui, o botão Espaço do teclado vai me dar essa caixinha. É melhor do que ficar mexendo aqui nesse painel superior. Então o Espaço já aparece para mim, aumenta o Brush e já posso mexer no meu personagem. Conforme eu falei agora mesmo, nós temos aqui uma coxinha. Então não é um formato muito diferente do que nós já conhecemos. Basta ir subindo aqui a malha do personagem. Vou tirar aqui também o Polyframe, para a gente poder ver somente a massinha de modelar. Isso talvez seja um pouco mais amigável aí para quem está começando. Então vamos aqui voltar a essa massinha. Isso aqui é muito parecido com aqueles projetos que a gente fazia lá no nosso prézinho na escola. Aquelas massinhas que muitas pessoas já passaram por isso, certamente. As professoras davam massinhas e nós íamos criando aquela massinha, puxando um pouquinho aqui, puxando um pouquinho ali, até formar ali um bonequinho. No 3D é muito parecido. A diferença é que isso aqui tem um nível artístico. Então depois que você cria o corpo do personagem, você vai vir criando as rugas, você vai criar os detalhes, toda essa parte que vai detalhar o seu personagem. Então é um nível bem superior. Mas o resultado aqui de modelagem é o mesmo. É como se fosse uma massinha. Vou puxando aqui a minha massinha, vou puxar um pouquinho para cima, para o lado. Estou utilizando somente um Brush por enquanto. Então vou puxar aqui e sempre observando a nossa referência. Então para poder pegar esse mesmo formato aqui corporal do nosso modelo. Então veja que aqui ele tem uma barriga um pouco mais saliente, certo? Cai um pouquinho por cima das pernas. A parte de trás aqui eu acredito que seja um pouco menor. Então aos pouquinhos eu vou pegar somente o formato aqui da coxinha. Ela é bem estreitada aqui nessa parte. Temos uma curva aqui, não há concavidade. Então vou fazer esse mesmo resultado. Observando o nosso modelo de lado, nós temos aqui uma aparência bem mais fácil de compreender. Então vou puxar aqui também a barriga. Até aqui acredito que está tudo bem. O corpo do personagem eu já tenho. Agora eu tenho que puxar os braços e as pernas. Então nós temos aqui algumas ferramentas que vão nos auxiliar nisso. A primeira ferramenta é essa ferramenta Snake Hook. Então o botão S do teclado nós temos aqui na letra H. E essa ferramenta vai puxar extrusões aqui no nosso objeto. Então aqui eu posso fazer, por exemplo, várias extrusões aqui que vão deformar o nosso objeto. Então mais uma vez vou reduzir o tamanho do meu brush. Ele não pode ser tão grande. Vou pressionar o botão Shift para que meu personagem fique de frente. E agora vou puxar os braços do personagem. Não tem importância se ele vai ficar um pouquinho menor ou um pouquinho maior. Depois nós vamos corrigir tudo isso. Mais uma vez, observa a minha referência e vou puxar as perninhas do personagem bem aqui embaixo. Então vamos puxar aqui as perninhas. Notem que para puxar as pernas eu tenho que reduzir o tamanho do meu brush. E vou virar um pouquinho aqui a minha vista. Vou virar um pouquinho para cá. Ok. Não tem problema se ela ficou fina. Nós vamos consertar isso em seguida. Criei os braços e as pernas do meu personagem. O que eu preciso fazer agora? Mais uma vez vamos selecionar a nossa ferramenta Move. Que é a ferramenta, uma das principais do ZBrush. E vamos aqui detalhar a proporção do corpo. Então eu vou puxar aqui algumas partes do braço, da barriga, da perna e assim por diante. E notem que aos poucos o modelo já está tomando a forma já da estrela que nós temos lá do personagem. Então eu vou passar aqui o Smooth, que é o botão Shift. Fica azul aqui o meu brush. Vai suavizar a malha. E eu vou evitar passar no corpo do personagem por enquanto essa ferramenta de Smooth. Então vejam aí que nossa ferramenta foi aplicada aqui perfeitamente. Mais uma vez, agora a questão da perna. Como vocês podem ver, a perna dele está bem estreita, bem fina. Então nós vamos voltar aqui nas nossas ferramentas. E eu tenho uma ferramenta aqui que é muito importante, que é o Inflate. Ela vai inflar qualquer modelo que nós tivermos aqui na nossa viewport, na nossa cena. Então clicamos em Inflate. Eu vou passar nas perninhas do personagem. Ela vai inflar. Então eu tenho que trabalhar aqui essa inflagem. Então vamos ver aqui como que isso vai acontecer. Eu vou passar aqui bem suavemente. E nós temos aí já um resultado parecido com o nosso modelo. Notem aí que a perninha do personagem já apareceu. A nossa malha ainda não condiz com o nosso resultado final. Veja que a malha sofre uma torção. Ela não está com a topologia correta. Essa topologia na verdade está longe de ser a correta. Mas é uma topologia que nós temos que trabalhar obrigatoriamente com ela agora. Para sequencialmente criarmos a próxima topologia. Que não vai fazer parte dessa videoaula, infelizmente. Mas nós vamos conversar aí. Quem sabe a gente produza essa videoaula de retopologia. Vai depender dos likes que o nosso vídeo vai gerar. Então quanto mais likes, mais nós investimos nesse vídeo. Porque foi mais aceito aí pela galera. Então obviamente nós vamos produzir sequências desse vídeo. Então voltando aqui ao nosso assunto. Como vocês podem ver o corpinho do personagem já começa a aparecer. Mesmo que timidamente ele já tem uma visualização. Aqui eu posso puxar mais um pouquinho esse braço. Veja que eu estou puxando com a ferramenta inflates. Então eu estou errando. Vamos lá na nossa ferramenta de move. Para mover. E agora sim eu tenho a possibilidade aqui de puxar. Nos braços eu também posso utilizar a ferramenta inflates. Ela sempre fica armazenada aqui no topo das minhas ferramentas. Todas as ferramentas que eu utilizar vão ficar aqui. Então mais uma vez vou inflar aqui o braço. Se eu pressionar o botão alt, ocorre o oposto. Então vai tirar essa inflagem. Vai fazer o oposto aí do nosso personagem. E eu tenho aqui já uma prévia do que nós teremos. Aqui vocês podem ver que o nosso personagem ele começa a aparecer. Já temos aqui uma vista dele. Agora eu tenho que dividir um pouco mais esse modelo. Notem também que a parte de baixo dele aqui ela está um pouco maior. Então eu vou fazer o mesmo resultado aqui com a ferramenta move. Sempre utilizando a ferramenta move na proporção ideal. Nesse caso que eu aumentei ela um pouco. Vejam aí que vamos aumentar aqui a base do nosso personagem. Vamos puxar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Até ter aí o nosso resultado. Aqui temos a barriga do personagem, certo? Ficar um pouco para fora. Sobrepondo aqui os cantos do braço. E aqui já temos já uma boa proporção para o nosso personagem. Próximo passo agora são os olhos do personagem e a boca. Para a gente poder situar isso direitinho, eu vou começar pela boca que vocês vão entender melhor. Observem pelo desenho que a boca nós temos um limite. Um limite de altura superior e um limite de altura inferior. Esse limite ele coincide aqui o inferior no meio do braço. Imaginem que o braço aqui é um cilindro. Nós temos um cilindro aqui para cima. E imaginem uma linha reta passando aqui no corpo do personagem. E ela dá exatamente no meio do braço aqui do personagem. Então eu já tenho aqui o limite inferior. O limite superior é basicamente aqui o dobro do braço. Então é o tamanho do braço aqui, porém empurrado um pouco para cima. É como se eu fizesse a boca aqui nessa parte de baixo. Exatamente aqui alinhada ao braço e depois puxasse a boca para cima. Então temos já a proporção da boca. Vamos lá no personagem e vou fazer esse mesmo resultado. Vou puxar aqui um pouquinho para frente com a ferramenta Move. Puxar os braços para trás um pouquinho. Aqui um pouquinho para frente, que é onde vai entrar a boca do personagem. Eu vou fazer um desenho aqui com a nossa ferramenta do Mask, que é o botão Control. Então vamos duplicar aqui, aliás dividir esse objeto. Vamos lá no painel Geometry. Eu posso clicar no botão Divide ou somente Control-D. Control-D ele divide aqui a malha do meu personagem. Então eu vou Control-D, Control-D, Control-D. Quatro divisões aqui só para a gente poder demarcar a boca. Então vejam aqui que eu vou reduzir o tamanho do meu brush. Peguei aqui o nosso Mask, o menu Mask, o nosso Brush Mask. E agora eu vou mascarar aqui a área que eu imagino que seja a boca do personagem. Então digamos que a boca vai ficar aqui. E ela vai descer aqui até mais ou menos nessa parte. Então nós temos aqui a área que será a boca do personagem. Por que eu estou fazendo isso? Não é como vocês podem ver aí. Somente para poder situar aqui a proporção que eu acabei de citar lá no desenho. Notem que aqui no braço nós temos o cilindro, certo? E aqui nós temos a medida do cilindro. E aqui seria a outra medida. A proporção da boca. Então só que essa outra medida aqui será a parte do sorriso. Então ele vai subir até lá naquela altura. Mais ou menos assim. Então nós temos aqui uma proporção da boca do personagem. Que é o que acontece aqui nesse caso. Voltando ao nosso modelo, eu não consigo modelar sobre uma malha tão dividida. Então eu vou tirar aqui a máscara. Vou reduzir aqui para duas divisões. Duas divisões eu acho que ajudam. Eu vou deletar as divisões superiores. E vamos começar aqui com a ferramenta Standard. Então acompanhando a mesma proporção que eu acabei de mostrar para vocês. Eu vou criar aqui o primeiro desenho da boca. Então eu vou passar aqui o Brush Standard. Selecionamos o Brush Standard. E vamos passar aqui pressionando o botão Alt. Para poder negativar aqui a força dele. Então vamos passar aqui bem suavemente. Somente para fazer uma marca. Como se fosse uma marcação. Então vejam aí que já apareceu uma pequena marca. Que seria a boca do personagem fechada. Agora vamos fazer aquela abertura. Igual que nós temos lá na nossa referência. Mais ou menos nesta altura aqui. Seria a metade do braço que eu expliquei. E aqui vamos aumentar agora a intensidade da nossa ferramenta. Vou aumentar um pouco a intensidade. Vou passar aqui na lateral. Então vejam aí que já se forma o desenho da boca do personagem. Certo? Mais uma vez. Para a gente poder puxar essa parte aqui para dentro. Eu vou selecionar tudo. Com a minha ferramenta de máscara. Pressionando o botão Ctrl K. Selecionando toda a nossa máscara do personagem. Agora vamos inverter essa seleção. Clicando com a máscara sobre a área vazia aqui da nossa cena. E agora vamos puxar com a ferramenta Move. Então pressionando o botão Shift. Eu vou criar aqui a ferramenta Move. Que vocês estão vendo aqui. E agora eu vou puxar ela para dentro da boca do personagem. Ainda pressionando o botão Shift. Então vejam aí que criou-se um desenho parecido com a boca. Certo? Podemos tirar a nossa máscara agora. Criando a máscara fora aqui de qualquer área. E vamos suavizar essa parte interna da boca. Então vou passar aqui o Smooth. Que é o botão Shift. E temos aí a nossa primeira visualização da boca. Mais uma vez. Vamos dividir aqui o nosso personagem. Nosso modelo. E agora sim. Vamos suavizar o canto aqui da boca. E com a ferramenta Move. Vou trabalhar essa proporção. Para poder buscar aquela proporção que nós temos lá no desenho. Então vamos puxar aqui um pouquinho. Vamos criando umas extrusões aqui internas. Puxando para dentro, para fora. Até conseguir o formato aí da boca do personagem. Certo? Vejam aí que rapidinho a gente vai conseguir. Uma coisa importante que eu tenho que citar aqui. É que eu estou fazendo esse personagem mostrando para vocês como é feito o processo. Então isso é um pouco dispendioso. Isso demora um pouco. Porém, se eu fosse fazer esse personagem de uma forma direta. Isso seria muito rápido. O ZBrush proporciona essa possibilidade que nós podemos modelar um personagem com uma fluência muito maior do que aquela que nós utilizamos lá no 3D Max. Embora o 3D Max tenha as suas especialidades. Então a partir do ZBrush nós temos como agilizar qualquer processo de criação. Desde malhas complexas até objetos simples. Nós temos aqui, por exemplo, o nosso personagem que é o Patrick. Do Bob Esponja. E esse personagem já está praticamente pronto. Vocês vão ver que o restante dele é fácil. É simples de fazer. Então, temos aqui a boca do nosso personagem. E já vou começar a detalhar aqui os cantos. Então aqui eu sei que tem a parte do sorriso do personagem. Então vamos puxar aqui como se fosse uma pele. Certo? Vamos suavizar aqui as extremidades. E vejam que já apareceu mais um pouco. Agora eu vou puxar aqui os lábios dele. Tem aqui uma pequena deformação como se fosse um queixo. Não precisa preocupar agora com essa rugosidade. Isso depois nós vamos eliminar. Quando nós formos criar a parte de retopologia. Isso aqui some totalmente. Essa malha quadriculada. Esse efeito estranho que nós temos aqui em relação ao ZBrush. Já vou fazer também aproveitando que eu já estou mexendo nessa área. Aqui eu vou fazer a língua do personagem. Então eu vou puxar aqui um novo polígono. Certo? Vamos puxando aqui bem lentamente. Vou aplicando aqui as ferramentas. Vamos passar aqui uma máscara. Para que não deforme a boca que nós já criamos. E aqui eu vou criar a língua do personagem. Veja aí que já aparece aqui um formato de uma língua. Depois nós voltamos aqui para poder melhorar isso aqui. Nós já temos a língua do personagem aparecendo. Ok. A próxima etapa agora são os olhos do personagem. Como que eu vou fazer os olhos aqui? Na verdade eu vou puxar um novo modelo que é uma nova esfera. Só que temos que ter uma certa atenção porque, como eu disse lá no início, nós não podemos editar uma esfera. Porque ela é um objeto primitivo. Então eu vou abrir aqui uma nova esfera. Com essa esfera eu vou converter essa esfera em um Make Polymesh 3D. E agora sim eu tenho esse PM3D aqui que é a nova esfera em formato Polymesh. Neste momento eu vou voltar no meu modelo, o corpo do personagem lá. Vamos em Subtool, Insert e vamos inserir essa PM3D. E aí E aí E aí E aí Obrigado.